Eu nunca ouvi você transando de madrugada Já vamos beber Olá, eu sou o Daniel Arashiro, sou videoproducer no BuzzFeed Brasil Eu sou Ivone Arashiro, sou a mãe do Daniel E hoje a gente tá aqui pra brincar de eu nunca entre mães e filhos A gente tem que responder as perguntas que todas começam com eu nunca Que eles prepararam pra gente, então a gente tem que responder com eu nunca Ou a gente tem que beber se a gente já fez alguma vez aquela afirmação na vida Bom, vamos ver o que eles mandaram aqui Eu nunca peguei nada seu escondido Eu já peguei alguma coisa sua, toma um gole Olha só, descobrindo coisas aqui Eu peguei uma dose de... de uísque Ah, nossa senhora, e eu achando que eu tava bebendo demais Eu nunca beijei uma pessoa do mesmo sexo O Ian Ah, bom Bom Nossa Agora é você que vai ter que revelar Se você nunca beijou... Eu nunca, eu nunca Nunca? É Nossa, é que... estou surpreso com a minha mãe, estou... Eu achei que com certeza ela já tinha ficado com alguém do mesmo sexo, ela nunca ficou Não... Eu nunca fingi que gostei de algum presente que você me deu Eu nunca... não foram tantos assim, né? Vou ter que dar mais presente, né? Depois dessa... Acho que não também... acho que eu nunca também, sempre foram presentes bons Eu nunca fumei maconha Ah... aí já tem que beber Eu nunca transei com um desconhecido Desconhecido... deixa eu ver... Sim, festas... tipo... primeira vez, né? Transar na primeira vez, aí sim, né? Mas... desconhecido... é... Se isso for desconhecido... um bebê Eu nunca namorei mais de uma pessoa ao mesmo tempo Namorar mais de uma pessoa ao mesmo tempo, eu nunca É, eu também nunca, eu não... às vezes nem uma pessoa estou namorando Imagina duas ao mesmo tempo Eu nunca fui num sex shop Eu nunca Nunca foi num sex shop? Não Ah, eu vou beber, porque eu já fui Eu sex shop não, eu fui do tempo do... Do... o cassete pornô, esse aí, sim Lembra? De alugar filme... VHS É, VHS É, VHS Eu nunca ouvi você transando de madrugada Nem me lembro Faz tanto tempo Nunca ouvi Nunca ouvi Discretilho, sim É Eu nunca fingi que estava sóbrio enquanto falava com você Vamos beber Saúde É a última Até que não era muita coisa, né? É, né? Até que foi assim A gente achou que ia ser até, mas... Não, tem algumas que foram... Né? É que a gente... Né? É meio... Sei lá, a gente não tem tanto tabu, eu acho, né? Se você gostou do vídeo Se você tem sugestões de outras perguntas pra brincar de eu nunca Deixa a sugestão aí embaixo E... Assina o canal Abastuí de Brasil E... Feliz Dia das Mães Pra todas as mães E é isso Tchau, tchau Tchau, tchau